Eles não vão abrir o bunker? Eles querem tudo de pardal? Opa! O que que é abrir o bunker? Ué, não vai salvar eu? Vai! Vai! Sabe como é que chama isso? Karma! Oh! O cara me derrubou, viado! O cara aleatório me derrubou! Ele não tem rana venga coberta! Ele me jogou no buraco, viado! Olha lá! Eu vou puxar pra ordem! Filho da puta! Fica sozinho agora! Filho da puta! E aí, PatoFox, beleza? Como que pode, viado? O cara não tinha rana venga coberta! Ele veio aqui e me jogou no buraco, viado! Como assim? Cara, forrar! Eu nem conheço ele, velho!